Música Música Lê a cor Vem, vem, vem Rápido Ó Aqui, pessoal Tá faltando só por um minuto Música É de cada um aqui É de cada um que tem paciência com a gente Que fim de semana a gente tá fora Suando, ralando aqui, não ganhando, sabe que é forra nenhuma Olha aqui, olha a cara de cada um Olha, olha pro seu lado Vocês ganharam amigos, vocês ganharam amigos Vocês não ganharam o título não Vocês se ganharam, um ao outro Isso aqui foi jogo de homem Jogo de campeão Todo mundo aqui é merecedor Eu queria pedir aqui por gentileza, sem ferir A crença de ninguém Eu queria agradecer a Deus Por isso aqui que nós construímos isso aqui Eu queria agradecer a Deus Não sei o nome de Deus que você dá Que o seu Deus agradece da tua forma Tá bom? Eu quero agradecer aqui Em voz alta, você faça a sua oração como quiser Como quiser Porque o que une isso aqui é sobrenatural É sobrenatural, isso aqui não vem de homem não Essa união que vem aqui Vem dele, colocou cada um aqui Tá nesse laço forte, vamos comemorar Vamos comemorar Vamos agradecer, eu vou orar em voz alta, você como quiser Vamos fazer o Pai nosso Deus querido, louvado seja o teu nome Por esse laço de união que se forma aqui nesse lugar Por essa equipe de vencedores da vida Muito obrigado Senhor Porque dentro desse campo aqui Nós entregamos tudo que nós temos E Senhor, mais do que dinheiro Nós ganhamos um ao outro Nós ganhamos Senhor, um ao outro Amizades E um título inesperado pra muitos Mas que nós acreditamos Nós te louvamos e agradecemos No teu santo nome Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim será feita a vossa vontade Assim será feita o céu O amor da vida da luz E relógio a nossa bênção Assim como nós perdoamos Nosso campeão é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Vai cair!